O dia depois do temporal foi de contar os prejuízos. Penso eu que é acima de 30 mil. A perda de uma cozinha completa, um quarto solteiro, uma mobília completa. Até agora não consegui achar nada aproveitável. Inclusive, principalmente o alimento. Mas duas geladeiras, dois fogões e mais utensílios e máquinas de lavar. E a mobília completa de um quarto, perda total. A casa do Duedeles fica num condomínio no Parque Industrial João Brás, em Goiânia. E ficou destruída depois de ser invadida pela enxurrada. Esse vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que a esposa e a filha dele correm para fora da casa para fugir da água que só aumentava. Logo atrás delas, o carro da família é arrastado até a rua, junto com vários móveis e objetos da casa. Esse outro vídeo mostra a geladeira da família boiando na rua, que ficou submersa com tanta água. O muro do fundo da casa do Duedeles faz divisa com esse terreno público que tem várias invasões. Toda a água do Solange Parque e Goiânia Viva vem para cá. E sem ter para onde escoar, acaba invadindo as casas, levando terra, galhos e lixo. Depois que o muro aqui do morador caiu, a enxurrada invadiu a casa dele e a força da água derrubou o muro que fazia a divisa da casa vizinha. Aqui, por exemplo, era uma piscina, que agora está assim, cheia de terra. A casa do Magno ficou debaixo da água. Foi aterrorizante. Na hora da chuva, muito forte, nós ficamos todos na área, vendo a chuva. A rua da frente começou a subir, é muita água forte. E nós começamos a apavorar. De repente, o muro do fundo do vizinho caiu. E a água veio e transbordou na casa do vizinho e derrubou o muro meu da lateral e entrou dentro da minha casa e varreu tudo. Os móveis que ele tinha acabado de comprar ficaram assim, cheios de barro. Cama, sofá, armários, eletrodomésticos. Dois guarda-roupas, três camas, geladeira, o sofá, tudo novo. Perdeu tudo, acabou tudo. Os carros estavam na garagem, bateu, rastrou um carro, bateu no outro, amassou. E não tem seguro. E aí vai só transtorno. Outras casas vizinhas também foram invadidas pela enxurrada. A porta de vidro caiu. Nem sei onde foi parar e não tem ninguém aqui. A região noroeste de Goiânia foi a mais atingida pelas fortes chuvas dessa quinta-feira. Foram 126 milímetros em uma hora e meia. Oito vezes a mais do que é considerado normal pelo Centro de Meteorologia do Estado de Goiás, o Cimego. Outros pontos de Goiânia também ficaram alagados. Na entrada do Goiânia Viva, passageiros do transporte coletivo registraram o momento em que o ônibus passa na ponte que liga o bairro ABR 060, na saída para Guapó. No bairro São Francisco, uma moto foi arrastada pela enxurrada. Na avenida Ianguera, próxima ao terminal Padre Pelágio, a força da água arrastou esse carro, que acabou batendo no caminhão que seguia logo atrás. A chuva também provocou a queda de parte do muro do aeródromo de Goiânia, na saída para a Goiânia. A água invadiu as ruas do setor Vista Bela e Jardim Elou, na região noroeste de Goiânia. Segundo o Cimego, a previsão é de mais chuva para esse final de semana. E a recomendação é redobrar os cuidados e não enfrentar as enxurradas.